Olá, bom dia, tudo bem com você? Esta é mais uma devocional feita pela manhã para abençoar o seu dia. O texto de hoje está em Efésios 6,18, que diz assim No versículo de hoje, Paulo está dizendo basicamente que devemos orar em todas as circunstâncias, seguindo a direção do Espírito Santo e usando diferentes tipos de orações em diferentes situações. Mas como podemos orar em todas as ocasiões, de acordo com o que a Bíblia nos instrui? Fazemos isso mantendo uma atitude de gratidão e de total dependência de Deus enquanto tratamos da nossa vida diária, elevando o nosso pensamento até Ele enquanto fazemos todas as coisas que temos de fazer e ouvindo a Sua voz em todas as situações. Acredito que Deus realmente deseja que vivamos um estilo de vida de oração e que Ele quer nos ajudar a parar de pensar na oração como um acontecimento e começar a vê-la como um modo de vida, como uma atividade interna que consolida tudo o mais que fazemos. Ele quer que falemos com Ele e que O ouçamos continuamente, que oremos abrindo caminho durante todo o nosso dia com o nosso coração ligado ao Dele e os nossos ouvidos sintonizados à Sua voz. Muitas vezes ouvimos sobre uma necessidade de oração ou pensamos em uma situação e dizemos a nós mesmos, preciso orar a respeito disso mais tarde, quando for orar. Esse pensamento é uma tática evasiva do inimigo. Por que não orar exatamente naquele instante? Não oramos imediatamente por causa da mentalidade errada que temos a respeito da oração. Seria fácil se simplesmente seguíssemos o nosso coração, mas Satanás quer complicar a oração. Ele quer que a adiemos esperando que nos esqueçamos totalmente do assunto. Orar quando sentimos o desejo ou a necessidade de orar é simples e é a forma de orarmos continuamente e de ficarmos ligados em Deus em todas as situações ao longo do dia. A palavra de Deus para você hoje é, não deixe para falar com Deus depois. Eu vejo dois pontos aqui nessa reflexão de hoje. O primeiro é sobre nós ouvirmos o que Deus está nos dizendo enquanto fazemos alguma coisa. Esses dias atrás, eu e minha filha estávamos em casa e ela disse, Mamãe, eu quero fazer cartõezinhos com versículos e levar para os vizinhos. Eu achei interessante. Ao mesmo tempo, eu achei uma atividade bem pertinente. Porque primeiro, ela iria se concentrar no que ela iria escrever. E segundo, que ela iria abençoar a vida de alguém. E aí, a gente sentou para fazer aqueles cartõezinhos. E ela escreveu com a letrinha dela, do jeitinho dela, maior belezinha. E ela levou para uma vizinha nossa primeiro. E quando a nossa vizinha leu, ela disse que ficou emocionada. E eu entendi com as palavras dela que ela sentiu que Deus estava ali. Que Deus tinha usado a vida da minha filha para falar com ela. Eu não sei o que, de repente, ela tinha orado naquele dia. Ou que ela, talvez, pudesse estar passando por alguma situação. E aquele versículo veio como uma resposta. Eu não sei. E nós não sabemos o que Deus está movendo no coração das pessoas. O que nós precisamos estar alinhados. É o que Deus quer mover através de nós. A segunda coisa que eu vejo aqui nessa reflexão é sobre nós não deixarmos para depois. E muitas vezes nós temos o erro de querer orar simplesmente num momento específico. E eu quero deixar bem claro que eu não estou dizendo que a gente não deva mais ter o nosso momento a sós com Deus. Aquele momento específico é muito importante, sim. Mas eu creio que no decorrer do dia nós podemos ter muitas experiências. Se o nosso pensamento, se o nosso coração, ele continuar falando com Deus. Deus pode falar conosco, de repente, no meio do teu trabalho. E você sente no coração de orar por alguém. Então, o que a mensagem de hoje diz? Não espere chegar até a tua casa para que você tenha o teu momento a sós com Deus. Você pode orar ali mesmo, respondendo ao que Deus está colocando para você. E vidas podem ser abençoadas. Até mesmo você. Dependendo, você pode estar passando por alguma coisa. E você para ali mesmo, naquele lugar que você está. E você pode orar ali mesmo. Uma oração breve, curta, mas de muita eficiência. Amém? Vamos orar? Senhor Jesus, nós te agradecemos, ó Pai, por mais essa palavra. Te louvamos, ó Deus, porque a tua presença, ela é viva. E ela é intensa nas nossas vidas. Quanto mais nós te buscamos, mais nós te sentimos e mais nós temos a vida do Senhor em nós. Ah, Pai, como nós desejamos isso. Estarmos, ó Deus, cada vez mais íntimos do Senhor. Cada vez mais, ó Deus, alinhados com a tua vontade. E, Senhor, que possamos ter também os nossos ouvidos sensíveis ao Senhor. Para que quando nós ouvirmos alguma direção, nós possamos ali mesmo, Deus, falar contigo. Falarmos a Deus intercedendo por alguém, clamando por algo. E o Senhor nos direciona, Pai. E o Senhor nos responde. E o Senhor vem com a tua presença. Senhor, que possamos ser assim. Ser corajosos. Ser ousados. Em nome de Jesus. Que o Senhor nos dê essa coragem. Nos abençoe nesse dia, Senhor. Fica conosco. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus te abençoe. Um ótimo dia. 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 A CIDADE NO BRASIL